Olá amigos, hoje a gente vai fazer uma coisa nunca vista antes no Fortnite. A gente vai fazer uma coisa que talvez me bana do YouTube. Ó, já vou avisar agora, se você é uma criança ou um pré-adolescente, você não pode ver esse vídeo. É muito tóxico. Esse vídeo vai ultrapassar a barreira. A família tradicional brasileira vai sofrer com esse vídeo. Quando você pensar em alguém tóxico no Fortnite, você vai falar Putz, mano, o Dereck pegou pesado aquela vez. Simplesmente a gente vai jogar um solo que faz muito tempo que eu não jogo E a cada kill que a gente pegar, eu vou fazer isso. Sim, eu sei, é muito tóxico. YouTube, por favor, não delete meu canal. Eu sou uma pessoa do bem, a não ser quando eu morro por um robô nesse jogo, né? Aí eu sou capaz de cometer loucuras. Mas é, mano, oi, olá, tudo bem? Vamos jogar aqui um Four Knives hoje. Eu continuo apaixonadíssimo nessa skin. E, mano, soltar a pipoca pro cara é tipo assim, o cara pipocou, tá ligado? Então é, toda kill a gente vai fazer isso. E eu tava procurando, mano, tem um bagulho muito tóxico aqui. Aqui, mano, ó, isso é tóxico também. Eu tenho que fazer um vídeo com isso. Mas hoje é o da pipoca, né? E é isso aí. Bom, mas antes de procurar uma partida, eu quero agradecer a todo mundo que tá usando o meu código aqui na loja. Exatamente esse que tá aparecendo na tela. Derik, tu me ajuda muito, mano. Lembrando que se você usar esse código, você ganha dois centímetros de pau e tem chance de ganhar uma namorada. É isso, tamo junto. Eu quero mandar um grandíssimo beijo a todo mundo que tá aparecendo na tela. São pessoas que compraram alguma coisa com o meu código, tiraram foto e me mandaram pelo Twitter. Então é, se você quer aparecer aqui, faça isso também. Bora ser tóxico lá no solo. Faz tempo que eu não gravo essa série. Eu lembro que quando eu vi no passe que tinha essa pipoca, eu falei que eu ia gravar um vídeo e aqui estamos, né? Ó, eu tenho que lembrar, velho. Eu não vou esquecer nenhuma vez, tá bom? Nossa, a pipoca é mó grande, né, mano? Que que é isso? E é isso aí, mano. A cada dia que passa, eu tô me sentindo mais morto por dentro por causa do robô. Eu não aguento mais. Todo vídeo eu tenho que reclamar do robô. Mas enquanto a Epic Games não fazia nada, não tem o que fazer, tá ligado? Sai daqui, velho. Minha casa, mano. Por favor. Nice, nice. Pera, vamos tomar agora já. Ah, ele tem uma shotgun. Isso é um problema, cara. Isso é um grande problema. Ele tem uma combat, mano. Ele também tem shield. Caraca! Boa, Peixoto. Eu te amo, cara. Ah, não. Pera. Ok. Cadê a combat, mano? Você pegou a combat, Peixoto? Nice. Vem aqui, ó. Tomei a pipoca pra você. Desculpa, Peixoto. Era pra ser pro outro. O Peixoto me salvou, na moral, né, velho? É um herói incompreendido, isso sim. Eu queria ter essa sorte dos caras. Os caras pegam, tipo, uma combat no início da partida, velho. Como assim? Demorou. Pegando uma bandagem, dá pra recuperar uma vida aqui. Esse pá deve ter maçã lá fora. Tem um baú aqui, velho. O cara não pegou. Olha só que beleza. Ó, os caras treto. Orra! Vai ter outro cara ali também. Droga. 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 Carai! O cara realmente é um monstro. É um monstro. Soccer skin, né? Eles não cansam de me surpreender. Mano, olha a sua foto que me mandaram no Twitter. Cavaleiro negro gordo, foda-se. Olha a perna dele. Quanto será que sai o cavaleiro negro gordo aqui pra gente comprar, mano? Esse eu compro, com certeza. No vídeo de ontem eu fui ali na nova tilted, né? Mas eu esqueci de mostrar que tem um buraco ali no céu. Vocês tão vendo, né? Ó, vamos lá. Vamos lá, vai. Eu só acho que eles tinham que deixar essa tilted só que dando pra construir dentro, tá ligado? Porque senão... Mano, é muita gente que cai aqui, cara. Por favor, isso é uma pump. Oi, é uma pump. Uh! Caraca! Nice. Ai, não dá pra quebrar as coisas, velho. Olha eu esquecendo. O quê? Tem isso aqui sem cor agora? O quê? Por quanto tempo eu dormi, velho? Ih, tem cara aqui, hein? Oi, icônico. É nóis. Oi, eu matei dois caras, velho. Calma, porra. Duas pipoca... Não, agora é sério. Eu não vou esquecer nenhuma vez, velho. Eu juro. É que foi muito frenético aquilo ali. Tem cara aqui embaixo? Porra, que susto, velho. Como assim? Olha os caras que tá jogando esse jogo. Tá maluco? Ai, meu Deus. Olha eu quase caindo na árvore, dormindo, né, velho? Ai, fudeu. Aqui, que isso? Uma shotgun horrível. Tudo bem. Outra shotgun horrível. Nice. Caralho! Meu Deus! Calma, deixa eu soltar a pipoca. Vai mesmo que tem gente aqui. Opa, acho que ele tá ali. Caralho, mano. Tamo vivo. Toma o shield. Que barulho é esse? Ah, não. É o robô, né? Tá, eu acho que sobrou só a gente aqui. Tomara. Opa. Acho que não. Ó, a treta tá braba ali, hein? Ui, tem um cara no zipline também. Vem aqui, amiga. Ui. 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 Ah, mano. O cara tá ali dentro. Vem cá. Olha lá, ele se rilando, velho. Olha lá. Vamos? Mano, olha esse cara. Chato, hein, mano? Chato pra caceta, velho. Morre aí, ó. Toma a pipoca pra você. Pipocou, pipocou. Não aguentou aqui com o Derek to Gameplays, né? Não dá. Bom, fomos tóxicos. Soltamos ali pra ele a pipoca. Oi, tem uns loot lá em Tilted, hein, velho? Será que é bom? Vamos lá. Oi. Oi, eu tentando construir. Já tirei. Ah, velho. Agora todo mundo sabe onde eu tô. Ah, tem um cara aqui, mano. Tô com medo dele aparecer ali, mas eu acho que ele tá ali. Muito ruim você sair de um lugar que você pode construir pra um lugar que você não pode. Tipo, eu tenho certeza que eu vou assustar e apertar pra construir e não vai construir. Mas eu tenho que dar uma pumpizada de 500 de dano na cabeça dele. Eu só tenho 3 balas de shotgun. Agora que eu vi. Isso é um grande problema. Uh, ele tem uma shotgun. Opa, ele tá aqui fora. Ele tá aqui. Ah! Não, 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 não. Nossa, caralho. É nóis. Toma aí. Não! Merda. Toma a pipoca. Não! Toma a pipoca. Ai, meu Deus do céu. E os caras atirando, velho. Tamo com 69 de vida. Fantástico. Se eu usar a granada de impulso aqui, as coisas vão quebrar? Não, né? Acho que não. Ai! O quê? Meu Deus! Mano. Ah! Que bosta, mano. Ah, velho. Do nada. Quentas pessoas aqui. Tá, muito ruim a sensação de você estar num lugar que você pode construir e ir pra um lugar que não. Seu cérebro meio que buga, tá ligado? Vamos ir num lugar diferente, velho. Eu vou lá no lago. Nem sei se vai muita gente lá. Tipo, eu nunca caio ali. Mas agora que tem esse rift aí, né? Não sei. Ó, tem uma galera vindo aqui, hein? Uh! Ele tá ali. Ah, ele tem uma shotgun. Isso é um puta de um problema. E tem um robô aqui agora. Ai! Sai daqui, robô. O robô... Ai! Caralho, velho. Não, 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 não. Só voa. Isso. Olha o cara aqui. Era você, mano? Uh! Cadê o robô? Olha o robô ali. Fudeu. Dá licença, velho. Não! Mano, é patético, velho. É... Não tem mais o que falar. Até a Epic Games sabe que não tem como continuar assim. Aí os caras falam, não, não dá pra tirar o bruto agora porque tem esse desafio aqui. Eu quero que você foda o desafio. Ah! Meu Deus, Brian. É nóis. Oi, tem uma combat. Ah! Era melhor ter a bosta daquela... Ah! A shot horrorosa. Morreu o nubinho e me matou. É sério isso, velho. Ai, ai, forno. É, cara. Ó, se eu quisesse ser tóxico de verdade, eu fazia isso aqui, né? Mas eu já fiz um vídeo com esse emote, então, né? Não, vai. Agora é sério. Eu vou try hard aqui. Vamos ver o que acontece. Ok. Vem. Vem, então. Vem. Ah, vai se foda. Puta merda. Que jogo ridículo, hein? Nossa! Meu Deus! Vai! Dá shield, dá shield, dá shield. Nossa. Que que é isso? O cara ali. Pode editar, velho. Pode editar. Vem. E aí, cuzão. Cadê você? Caralho. Ah! Puta merda. Dá uma pipoca também. Era... O cara roubou minha kill, né? Me dá isso, velho. Acho que eu me dou melhor que essa SMG. Ó, nossa. Sniper dourada. É. É isso. Sniper dourada é monstro, né, mano? Olha só. Que que é isso? Que que é isso, amigo? Oh! Calma aí. Vem. Ah, não, velho. Eu não tenho jump. Eu não tenho nada. Ah, mano. Você joga uma bosta do caralho, velho. Vem aqui. Vem aqui. Não dá pra entrar nele. Isso. Parabéns. Você joga patético pra cacete. Olha isso, velho. Não tem o que fazer, mano. Happy Games. Eu... Eu... Eu não quero mais falar. Eu não quero mais. Caralho, mano. É insuportável isso. Olha. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui no canal. Lembra também de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se você for comprar alguma coisa na loja, lembra de usar o meu código exatamente como tá aparecendo na tela. Me ajuda muito, mano. E, mano, temos um novo membro aqui do canal e todo mundo que virar membro vai ganhar um salve em vídeo. Então, o salve de hoje vai para o BLG Dog Mal. O cara é cachorrão, né? Mas é, mano. Tamo junto. Muito obrigado por patrocinar o canal. Me ajuda muito a manter tudo isso aqui. E é. Tamo junto. É nóis, mano. Bom, minhas redes sociais estão aí na descrição. Caso você queira me seguir. E é isso. Demorou? É nóis. Falou. E fui. E foi.